No capítulo 104, segunda-feira, 8 de outubro, João afirma a Marcelo que sabe o que é ser julgado injustamente e que já passou por isso. Débora fala para a diretora Ruth que Marcelo não é um homem violento e faz ela refletir sobre o caso. Afonso encontra Luísa e exige uma explicação pelo que aconteceu na padaria. Luísa devolve o anel de compromisso para Afonso. Filipe apresenta a história da peça de teatro na sala de aula. Ruth chama Marcelo na escola. Yuri desaprova a história da peça e diz que vai fazer outra, mas Poliana aceita fazer a personagem da peça de Filipe. Antônio coloca um cadeado na geladeira para ajudar no regime de Nancy. Raquel discute com Guilherme. Yuri se preocupa com a peça porque Filipe e seus amigos fizeram uma história para tirar sarro de Poliana. Sophie conta para Yuri que procurou seu ex-namorado. Ruth pede para Marcelo voltar a dar aula na escola. Nadine conta para Roger que Mário se inscreveu para o concurso da ONZE. Roger comemora ao saber que Marcelo foi afastado da escola. João entra na escola e é perseguido por Lindomar. Marcelo agradece a Débora por ela ter falado com Ruth a seu favor. Afonso vai à escola de Luísa. Roger pede para Sérgio ajudá-lo a escrever um discurso em família. Poliana vai à casa do senhor Penleto e tenta convencê-lo que Deus existe. No capítulo 105, terça-feira, 9 de outubro, Guilherme conversa com Vinícius. Poliana ensaia a peça com seus amigos. Sara é sequestrada. Vinícius conta para Mirella que fez as pazes com Guilherme. Branca confessa que não consegue viver sem internet. Roger não gosta do discurso escrito por Sérgio. Luísa não quer que Poliana participe da peça de teatro. Capanga do Rato cobra taxa de estacionamento de Ciro e Gleice. Afonso fica triste porque Luísa devolveu o anel de compromisso. Roger revela para Marcelo que foi afastado da escola para Glória. Marcelo encontra Luísa no parque. Chega o dia da apresentação da peça e todos aguardam Poliana. Luísa vai assistir a apresentação de Poliana. Durval fala para Mirella que Raquel está trancada no quarto e não quer sair. Mirella conta para Durval que Raquel está namorando com Guilherme. Durval pergunta para Raquel se ela está namorando com Guilherme. Luísa se emociona com a apresentação de Poliana. No capítulo 106, quarta-feira, 10 de outubro, Mirella sugere para Luca e Gabi para pararem de provocar Raquel e Guilherme. Luísa se surpreende com a apresentação de Poliana. Salvador faz um mapa nasal de Débora. Guilherme acha que Raquel quer terminar o namoro. Filipa fica com raiva, vai tirar satisfação com Poliana e se assusta ao ver uma barata na roupa dela. Roger trabalha na sala do Sr. Pendleton sem avisá-lo. João declara guerra a Filipa por causa de Poliana. Sara passa informações das crianças para o Sr. Pendleton. Nadine e Roger armam para Mário ganhar o concurso da 11. Gleice admite não ter dinheiro para pagar Roger. Letícia mostra a foto que tirou da barata na roupa de Poliana. A Filipa e seus amigos e eles pedem que ela compartilhe no grupo. Letícia compartilha o vídeo em que Sophie discute com Afonso. Gloria conversa com Ruth sobre Marcelo. Ruth assiste o vídeo. Mirela quer que Jefferson e Vinícius escolham entre ela ou Raquel para continuar na banda. Sr. Pendleton flagra Roger e Nadine em sua sala. Afonso sugere para Lorena fazer um jantar na casa de Luísa e se oferece para cozinhar. Sr. Pendleton observa Mário, Gabriel e Benício com Sara. Arlete vai à casa de Gleice e descobre em reunião do Comitê Laço Pink. No capítulo 107, quinta-feira, 11 de outubro, Poliana fala sobre Afonso com Luísa. Verônica conta para Salvador que fundou o Comitê do Laço Pink. Mirela fica brava porque Jefferson não fez questão dela na banda. Nancy conta para Walt Disney que está fazendo regime. João toca uma música num violão para Poliana e os bonecos se transformam em seus pais. Mário descobre que ganhou o concurso da Onze e comemora. João fica triste porque seus pais voltam a ser bonecos. Vinícius sonha que se casa com Mirela e acha que está apaixonado. João vai à escola e entrega algo desagradável para Felipa. João machuca o pé ao ser perseguido por Eric. Walt Disney pede mais um favor a Sérgio. Poliana chama Sophie para ajudar João. Antônio comenta com Nancy que Marcelo e Luísa estão se aproximando. Ruth conversa com Cláudia e Durval sobre o comportamento de Gabriel e Lorena. Joana vai falar com o Sr. Pendleton, mas Sérgio chega e atrapalha a conversa. No capítulo 108, sexta-feira, 12 de outubro, Glória telefona para Luísa e pede para ela ir até a galeria. Guilherme pede oficialmente Raquel em namoro. Glória fala sobre uma obra de arte com Marcelo. Lindomar contrata uma empresa para detetizar a escola. Vinícius, Jefferson, Mirella, Raquel e Guilherme decidem o futuro da banda. Durval vê Luísa na frente da padaria e vai falar com ela. Luísa encontra Marcelo na galeria. Poliana leva Afonso à casa de Luísa. Raquel conta para sua mãe que está namorando. Maru afirma que realizou seu sonho, ganhando o concurso da ONZE. Fernanda conversa com Durval sobre Raquel. Luísa e Marcelo tomam sorvete juntos. Raquel convida Guilherme para o jantar em sua casa. Durval pergunta quais as intenções de Guilherme com Raquel. Gleice conta para Ciro sobre o empréstimo que fez com Roger. Filipa conta para Roger que Guilherme está namorando Raquel. Roger proíbe Guilherme de namorar com Raquel. Guilherme de namorar com Raquel. Legenda Adriana Zanotto